Olha, os editais da Lei Paulo Gustavo já estão acontecendo em Limoeiro, mas esse tempo de entrega foi adiado para que os produtores culturais pudessem assim ter mais tempo de produzi-los. Essa lei está sendo prorrogada em Limoeiro, ao lado da Secretária de Cultura Dolores Carmen e do Prefeito Orlando Jorge. A gente leva essa informação através do próprio Prefeito. Bom dia, Limoeiro. É com muita alegria que nós estamos aqui, Gonçalves, conjuntamente com a nossa querida Dodinha, anunciando a todos os fazedores de cultura, a toda a comunidade cultural do Limoeiro, que nós prorrogamos os prazos do nosso edital da Lei Paulo Gustavo para o dia 27 de outubro. Então, até a próxima sexta-feira, toda a nossa comunidade cultural, junto com os produtores, junto com todos aqueles companheiros que estão fazendo os projetos, que estão elaborando todos os projetos para cumprir o edital. Nós não pudemos devolver recursos ao Governo Federal, ao Ministério da Cultura. Para isso, a Secretaria de Cultura está de pé e a ordem, esperando você, esperando toda essa comunidade importante, todos aqueles fazedores de cultura, para que a gente possa efetivamente usar todo o recurso destinado à Lei Paulo Gustavo, destinado à nossa comunidade, tanto no audiovisual, como nos outros programas, outros projetos, outras linguagens culturais. Beleza? Beijo no coração até sexta-feira. 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 Legenda por Sônia Ruberti